O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 25 de abril. Ainda dá tempo de pedir isenção para o Enem deste ano. O Tribunal Regional Eleitoral amplia o horário de atendimento para eleitores fazerem biometria e regularizarem cadastro. O multifacetário Gilberto Gil se apresenta hoje na Academia Brasileira de Letras. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj está oferecendo atendimento gratuito na cidade universitária. É sempre às terças, também nas segundas e quintas para a população em vulnerabilidade econômica que tem a incapacidade financeira para custear as despesas relacionadas ao acesso à justiça. A assistência é realizada por cerca de 35 estagiários que cursam a partir do sétimo período do curso de Direito do campus e cerca de 20 residentes, bachareis em Direito, que ingressaram através do processo seletivo. No local, há suporte de professores orientadores especializados. Para ser atendido, é preciso comparecer ao setor munido de documento com foto, comprovante de residência e comprovante de renda. Antes da consulta, é realizada uma triagem. É possível ingressar e acompanhar ações judiciais nas varas cível, direito da família, trabalhista e penal, em dias e horários específicos. Os atendimentos recebem desde consultoria até assistência pré-processual e o acompanhamento judicial, quando o processo é instaurado, até sua conclusão. O coordenador do centro de assistência jurídica e professor orientador da área de Direito Penal, Hamilton Gonçalves Ferraz, reforça a importância do espaço. O nosso núcleo de práticas jurídicas, o CAJUF, em Macaé, busca atender a população hipossuficiente, economicamente, e vulnerável, de Macaé e redondezas, como por exemplo o Rio das Ustras. Nós temos quatro áreas de atendimento, área cível, de família, penal e trabalhista. Se tiver interesse em nosso atendimento, nós fazemos atendimentos presenciais, seguindo o calendário acadêmico da UF, da Universidade. As segundas-feiras, de nove até as treze, e de quatorze às dezoito, as terças-feiras, de dezoito às vinte e duas, e quintas-feiras, de quatorze às dezoito. Temos redes sociais, Instagram e Facebook, e temos e-mails também de cada área. Então, se o assistido quiser nos procurar, nós estamos no Instagram, nossa página de maior movimento, de maior acesso, basta digitar CAJUF e Macaé, e entrar em contato conosco, através da mensagem, explicar um pouco qual que é o problema, para que a gente possa orientar de maneira adequada e ajudar. E como lidar com a morte de pessoas queridas? Será que existe um tempo limite para vivenciar o luto? Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que vai falar de um grupo de apoio que ajuda na superação desse processo. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Potira. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. É um processo que cada pessoa lida de uma maneira diferente, diante de tantos sentimentos e emoções que envolvem o luto, como a solidão, a tristeza, a negação, até a aceitação. Nós vamos conversar com a Márcia Torres, que é assistente social e fundadora do grupo de apoio Amigos Solidários da Dor do Luto. Márcia, é um processo de fases, que demora muito tempo e o tempo varia de cada pessoa. Como lidar com o luto e passar por esse turbilhão de sentimentos? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, como você bem falou, é um processo de cada um, é individual esse processo, cada um sente de uma forma. Então, o que a gente fala para as pessoas? Vivenciar o luto é o fundamental para você passar por todas essas fases, né? Da raiva, da depressão, se for o caso, nem todas as pessoas passam por todas as fases, né? Da culpa, as pessoas às vezes se sentem culpadas, acham que poderiam ter feito mais alguma coisa pelaquela pessoa que partiu. Enfim, é um processo que precisa ser vivenciado na sua índole. Se permitir a dor, ao choro, às lágrimas, não conter. E durante a reunião do Grupo Solidário, como é a conversa, qual é o diálogo realizado? Então, lá no crematório, as nossas reuniões, elas são realizadas às quartas-feiras, de 15 em 15 dias às quartas, de 10 às 12 horas. E lá, o que acontece, que é mais importante, é a troca, a troca de experiência entre as pessoas. As pessoas chegam lá e elas se sentem acolhidas, elas ouvem as histórias e elas se sentem pertencentes àquele grupo, né? Elas entendem que elas não estão sozinhas no processo, que é de cada um mesmo, mas que cada um tem o seu tempo, né? Que não tem um tempo determinado para o luto. E nós lá discutimos temas, né? Abordamos temas sobre o luto, sobre o processo. Por exemplo, semana que vem, na próxima reunião, que é dia 8 de maio, nós vamos falar sobre o luto materno. Porque lá nós atendemos todos os tipos de perda, né? Pai, mãe, filho, irmão, todos os tipos de viúvos. Nós não determinamos se são só mães, só pais, enfim. São todas as pessoas que perderam alguém querido. Marcia, esse grupo é aberto, mas existe um tempo mínimo, um tempo máximo, para a pessoa permanecer nesse grupo, continuar frequentando as reuniões? Não, não tem limite, não tem tempo, não precisa, é só chegar, né? Não precisa marcar, é só chegar numa quarta-feira, é só acompanhar nas mídias sociais, no crematório. Não tem tempo mínimo para ficar. A pessoa chega, ela se identifica com o grupo, é muito difícil ela não se identificar, ela se identifica com o grupo e começa a frequentar as reuniões. Ela mesmo entende o momento que ela precisa ir embora, né? Que ela já elaborou o luto dela, né? Que ela já entrou naquele estágio de aceitação, que a gente nem usa muito a aceitação, a gente usa a ressignificação. Então, tem pessoas que vão embora, né? Que se despedem do grupo, razoavelmente bem, prontas para a nova vida, e tem pessoas que não, tem pessoas que ficam, mesmo tendo o seu processo elaborado, elas continuam no grupo. Nós temos pessoas lá que estão no grupo há oito anos, porque é lá que elas entendem que é um local para a qualquer momento ela falar das dores dela, sem crítica, né? Sem julgamento. Então, elas se sentem à vontade. Marcia, você falou que é só chegar. Onde encontrar o grupo e também qual é a localidade que acontecem essas reuniões? Então, acontece lá no bairro do Caju, no crematório e cemitério da Penitência, que é a rua Dom Manuel Gomes, 307. E é as quartas-feiras, de 15 em 15, de 10 às 12 horas. Nós temos também a presença do psicólogo, que acompanha as reuniões. Muito obrigado pela participação, Marcia. Potira, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Paulo Vitor. É, cada um no seu momento, cada um vivencia a dor da sua forma. E a gente vai agora ao nosso giro de notícias de hoje. Vai até amanhã o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição para o Enem em 2024. O exame é a principal porta de entrada para a educação superior. Tem direito a fazer o Enem de graça, quem está matriculado na terceira série do ensino médio em escola pública, quem fez todo o ensino médio em escola pública, ou como bolsista integral em escola privada, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, e participantes do programa Pé de Meia, do Ministério da Educação. As regras para solicitar isenção foram estabelecidas em edital, disponível no portal do Inep. Os pedidos devem ser feitos pela página do participante, com login único do gov.br. Quem não lembra da senha da conta, pode recuperá-la a partir das orientações da própria plataforma. Com a proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, que acontece em 8 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio ampliou o horário de atendimento em duas horas. As zonas eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor do Estado passam a funcionar das 11 da manhã às 7 da noite. O objetivo é atender o aumento da procura de eleitores e eleitoras nos últimos dias do prazo. A data limite vale para quem precisa requerer serviços eleitorais diversos, como cadastramento dos dados biométricos, emissão da primeira via do título de eleitor, alteração e regularização cadastral. O atendimento é feito por ordem de chegada, não há necessidade de agendamento. Além da ampliação do horário, haverá atendimento em regime de plantão na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e no sábado, dia 4. Nesses dias, os cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor funcionarão do meio-dia às 5 da tarde. A Academia Brasileira de Letras esgotou as inscrições para o encontro de hoje do ciclo Poesia na Academia. O acadêmico Gilberto Gil vai falar sobre a poesia que envolve o processo de criação de suas músicas, às 5h30 da tarde, no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, em evento com entrada franca. O grande compositor da MPB também estará nesta sexta-feira no Centro Cultural dos Correios, às 7 da noite, para o lançamento da série Personalidades. O primeiro selo é uma homenagem a Gil, pelo conjunto de sua obra musical e pelo seu trabalho como ministro da Cultura. E vamos agora aos projetos que serão votados no plenário com transmissão ao vivo pela TV Alérgias, 3h da tarde. Em segunda discussão, o projeto da deputada Tia Ju, que cria o Estatuto das Vítimas de Calamidades Públicas. Também na pauta, a proposta do deputado Rosenberg Reis, que solicita que o governo do Estado determine que as empresas concessionárias de transporte público disponibilizem informações em tempo real no aplicativo gratuito Meu Ônibus. Em primeira discussão, proposta dos deputados Márcio Canella e Samuel Malafaia, que amplia a legislação sobre o ingresso em hospitais públicos e particulares de representantes de religiões para atendimento aos pacientes. Em primeira discussão, o projeto do deputado Vinícius Cozolino, que solicita que o governo do Estado conceda aos policiais militares, civis e penais, com familiares com doenças que necessitem de cuidados especiais, a opção de lotação em unidades de trabalho próximas às suas residências. Em primeira discussão, o projeto da deputada Marina do MST, que altera a legislação para permitir que autistas possam ingressar em teatros, cinemas, bares e restaurantes com alimentos para consumo próprio, bem como utensílios e objetos de uso pessoal. Bom, e antes de encerrar a edição de hoje do Bom Dia Alerja, a gente vai dar aquele giro para saber o tempo em algumas cidades aqui no Estado do Rio de Janeiro. Em Porto Real, 21 graus, Santo Antônio de Pádua, 24 graus, Varri Sai, 21 graus, e Trajano de Moraes, 22 graus. Trajano comemora 133 anos hoje, parabéns a todos da cidade. Agora a gente vai com imagens do nosso cinegrafista Wallace Lima, a Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara. O tempo no Rio de Janeiro, agora tem algumas nuvens, uma certa neblina. A máxima prevista para hoje é de 27 graus. Nesse momento, 25 graus aqui na cidade do Rio de Janeiro. Você continua aí com imagens, a ponte Rio-Niterói ao fundo. E a gente agradece mais uma vez a participação do nosso cinegrafista aqui na TV Alerja. E se você quiser enviar sugestões aí da sua cidade, vídeos, alguma notícia, é só mandar para a gente no nosso e-mail, que é o tvalerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e eu te encontro amanhã, às 9 horas. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri